Música Bom dia Linha Tá ao vivo com a gente hoje Até o final Iniciando bem a nossa semana Bora, bora Música Música Vamos chegando Vamos chegando Pessoal Música Que bom, que bom Música Bora, bora, bora então Meu povo Minha bola Música 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 Bom dia Mariana Bom dia Mariana Bom dia Babi Música Mais um treino Mais um treino de sequismo indoor Prestes a começar Música Hoje a gente vai de intervalado Extensivo Música 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 Tudo preparado aí Garrafinha, toalhinha Música Música Sapatilhas Ajustadas Música Como foram De final de semana Tudo bem? Música Bora, bora, bora então Música Conforme eu disse então Hoje um treino Intervalado Extensivo A gente faz um estímulo Mais forte E a próxima música A gente recupera Beleza? Música Vou iniciar, tá galera? Música Aquele que sente algum desconforto em pedalar Isso não é normal galera Tá? Eu digo em relação ao joelho Tá sentindo alguma dorzinha no joelho Alguma dorzinha na lombar Música Observe bem a sua regulagem Do seu banco Tanto a altura Quanto a distância Desse banco Beleza? Vamos começar então Música 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 Bom dia Paulo Bom dia Paulo Vou dar o play então Vou dar o play então Tá galera Carga leve Aquecendo Música 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 Olha o cheirinho Um pouquinho mais rápido Começar no giro de 80 RPM Se por mim Música 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 Na batida mais forte Fica assim ó Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Mantém Música Sua respiração Vem buscando o ar pelo nariz Soltando o ar pela sua boca Primeiro ajuste A nossa resistência Aperta um pouquinho mais A sua resistência Pra mim Um pouquinho só Música Música Um saindo assim Da nossa zona de conforto Música Aumentando a nossa temperatura Música Preparando o nosso organismo Para a parte principal Do nosso treino Música Música Por sinal hoje no treino Ele é balado bem extensivo Música Nos aproximando Do nosso primeiro estilo E o nosso primeiro estilo Hoje Vai ser uma montanha Galera Música Diminui pra mim A sua velocidade E veja o estando A sua carga Carga de subida Tá Vamos fazer força Nessa perna Agora Aperta pra mim A sua resistência Vem comigo assim Durante essa subida A gente faz Mais três ajustes De carga Desde o início Já começa Com a carga Pesada Tá Pesada Pesada Música Fica, ouça nessa perna, não precisa que você se sinta cansado, para depois dessa busca, a gente pedal, e sobe, em um bando, pressione esse pedal, força na perninha, terceiro ponto mais hoje, galera, a perna, sobe, olha aqui a carga, olha o cansaço, treino preparado, viemos para a nossa recuperação para a nossa recuperação Música 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 Se necessário, hidrata, aproveita para estar hidratando, segura o seu giro para mim, segundo estímulo, aperta, apertou? Eu não vou ficar apertando a resistência agora nessa subida não, tá? A inclinação dessa subida é a mesma do início ao final, então é uma inclinação muito forte, suba Música 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 Tentou a resistência? Vamos tentar levar essa carga até o final dessa subida. No fundo do ângulo. Faça força, galera. A carga não incomoda. Sinta esse cansaço. Eu quero 75 ou 80% da sua frequência. O subida é difícil, tá? Perceba essa dificuldade. Se não está percebendo essa dificuldade, aperta mais ainda a sua carga. Então, vamos lá. 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 Vambora Tenta manter Não tira a capa Força nessa perna Bora, bora, bora Fica Força Pressiona esse pedal Bora, bora, bora Final desse subir Não desiste Vem mesmo Vem mesmo Vai Muitos dedos A resistência e a cadência Aleluia Turma Como se sente? Sente esse cansaço, esse desconforto gerado? É isso que eu quero que você sinta Beleza? Eu disse Que a gente faria um estímulo De 75% a 80% da sua frequência máxima Como que eu sei? Estou sem frequência? Pela percepção subjetiva de esforço Uma tabelinha que a gente chama de tabela de burro Então é o seguinte Esse cansaço, esse desconforto É normal que você sinta Olha como que já está a transpiração Olha como que eu estou ofegante Ah, eu não transpiro Se você faz Um estímulo intenso, forte É normal que você sinta E esse desconforto É normal que você tenha Essa reação fisiológica Beleza? Recupere agora Bebe a aguinha Melhora a sua respiração É normal que você tenha Segura o giro, coloca a garra Já sobe na trice Bora arrancar Eu quero o único ajuste na sua garra Faça ele nesse exato momento Único ajuste A pedra, vai Ataca Acelera Sai do ritmo Segura Quatro tempos Um, dois, três, quatro Sempre Três, quatro Volta 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 Suba Suba Fica Tire assim no pedão Aperta-se Aperta-se a carga Aperta-se o seu gesto Traga-se o abdômen Segundo ajuste Aperta mais uma Para não Deixa que eu não caia não Deixa que eu não caia não Vem comigo Olha para mim De volta De volta Aperta-se a cabeça Olha para mim Vá 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 Fica. 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 Ah, eu vou sentir esse cansaço um pouco antes. Um pouco antes. Um pouco antes. Sempre. Tenha. Essa sua autonomia. Você já sabe como funciona o treino. Se não está sentindo esse desconforto. Tenha autonomia para apertar. Para ajustar. Quando for sempre necessário. Tá bom que eu vou saber, Alex? Eu passei para você uma meta. E essa meta é o seu cansaço. Se não está atingindo essa meta. Corrige. Beleza? Eu disse cansaço. Se está se sentindo. Exausto. Talvez ele via um pouco mais a sua resistência. Tá bom, né? Olha que legal o ciclismo indoor, galera. Mesmo sendo uma aula coletiva. Ele tiver essa autonomia do ajuste. Da sua resistência. O que que é único? O que que é exigido? A cadência. Isso é igual para todos. A sua cadência. A música. Porque a música no ciclismo indoor. Ela não funciona apenas de fundo. A gente utiliza essa música. Para executar os nossos treinos. E no momento. Esse é o som. Curtir. Vem comigo. Es... Es... Mas... E... J gardening. Aiind. Expanduah. Mais... Lights... O marinha. Ale... Não... Mas... Sinta a música, galera Coloca a música no pedal Essa é a essência do ciclismo em dó É o BPM e o RPM É o casal, é a junção Turminha Até agora, utilizamos subidas como nosso estilo Realizaremos agora um terreno plano Mas nesse plano a nossa frequência também irá subir Beleza? Aquela dificuldade, você sentirá E manter uma rotação e executar alguns jams Alguns saltos nesse plano Combinado? Dá um coraçãozinho aí pra mim, não vai? Terreno plano agora, tá? Só que eu quero que você saia Dessa fase de recuperação Um centímetro mais pra mim na sua carta Tá no mesmo batido, no mesmo levinho Tum, 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 tum Olha o nosso ritmo aí, ó Permaneça no ritmo pra mim Apertar uma carta Essa é assim, ó Vem, 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 vem Acelera Muito bom Escuta Tum, 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 tum Vem comigo Isso, acelera, 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 acelera Esse desconforto é seu amigo Vai Olha o running Olha o running Prepara o running Prepara 3, 2, 1, vai Agora vem, ardeira Vem, cara Mais, mais, mais Conta pra mim, ó 5, 4, 3, 2, 1 Volta Olha aí Siga Mandei 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 Mais curtinha na área Viga Lá vem Lá vem 3, 2, 1 6, 2, 1 2, 1 7, 12 仕 2, 2, 1 Cinco, quatro, três, dois, um, bumbum no banco. Acelera, acelera. Fica, mantém o giro. O que é que lá vem, Dri? O que é que lá vem, Dri? Dri, mais um ano, segura. Três, dois, um, sobe, vai! Três, dois, um, sobe, vai! Três, dois, mais um. 20 segundos. Postura nesta parte. Trava esse dedão. Três. Alegria um pouquinho da sua resistência. Diminui um pouquinho o seu giro. Respira melhor. Diminui um pouquinho o seu giro. Diminui um pouquinho o seu giro. Diminui um pouquinho o seu giro. Para de girar não, tá galera? É uma recuperação ativa. Seguimos no giro. Diminui um pouquinho o seu 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 giro. Turma, continuaremos ainda no plano Beleza? Essa é uma banda que chama Placebo A próxima música, o nosso próximo estímulo Só que esse medicamento faz efeito, galera Placebo é só o nome da banda Beleza? Bandinha de rock Filezinho, Dri, ó Curte esse sonho, a próxima, ó Essa é pra você, ó A virada, Dri Ó Hã? Hã? Já entrei, ó Hã? Continua no mesmo batido Tchá, 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 tchá Sem obstáculos O que eu quero? Que você mantenha essa cadência acelerada Por sinal, sem BPM Sem rotações por minuto Não deixe o giro muito solto, tá? Sempre haverá uma contra-força no pedal Vambora? Siga! Nessa batidinha, ó Tá? 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 Eu quero a sua perna dominante passando lá embaixo Completando assim o ciclo da pedalada Ó Tá? 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 Marca com a perna direita ou com a sua perna esquerda? O ciclo da pedalada fecha nessa batida Tá no ritmo? Tá juntinho? Vem comigo então Quero ver Tá no ritmo? Tá no ritmo? Tá no ritmo? Tá no ritmo? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Força Dá pra fazer o mesmo ajuste? 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 E aí 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 E aí